Eu não posso parar de lutar Tenho que encarar o inimigo, tenho que enfrentar o perigo Tenho que lutar, lutar até vencer Tenho que encarar o inimigo, tenho que enfrentar o perigo Tenho que lutar, lutar até vencer Cante aí na sua casa Porque eu nasci pra vencer Nasci pra vencer Nasci pra vencer Solte a voz Porque eu nasci pra vencer Nasci pra vencer Nasci pra vencer E pra vencer eu tenho que lutar E a vitória vem pras minhas mãos Pois é na luta que eu mostro a minha força Eu tenho que lutar E pra vencer E a vitória vem pras minhas mãos Pois é na luta que eu mostro a minha fé Eu tenho que lutar Você Fé pra vencer 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 Fé pra vencer, fé pra vencer Fé pra vencer, fé pra vencer Essa é a vitória que veste o mundo A nossa fé Do Deus Todo-Poderoso de Israel Aleluia Glória a Deus